Vem, Senhor, vem, Senhor Mestre Jesus, o alto do monte, Senhor Sua voz como canta e cor Ensine o caminho, Senhor O reino de paz Diz-se Jesus Bem-aventurado sois vós O sal da terra Que brilha a vossa luz A luz do mundo Bem-aventurado sois vós Bem-aventurado sois vós Que estás aflito Bem-aventurado sois vós Que brilha a vossa luz A luz do mundo Bem-aventurado sois vós A luz de coração Bem-aventurado sois vós A luz que perdoa Bem-aventurado sois vós A luz que chora Que brilha a vossa luz A luz do mundo Que brilha a vossa luz A luz do mundo A luz do mundo A luz do mundo